Vazou uma notícia que ninguém estava esperando, pelo menos eu acho que a grande maioria das pessoas não estava esperando esse tipo de notícia. A Riot Games, a publisher, a dona dos jogos, de alguns dos maiores jogos que temos hoje na atualidade, League of Legends, um dos maiores jogos do mundo. Valorant, um jogo que, bem, joguei bastante nos últimos anos da minha vida, desde que foi lançado em 2020. E também dona do famigerado Legends of Runeterra, que, enfim, pra quem me conhece, pra quem acompanha o canal aqui, sabe que eu já produzi bastante conteúdo sobre Legends of Runeterra. Era um dos meus jogos favoritos aí nos últimos tempos, mas infelizmente não podemos dizer que ele foi descontinuado, mas a verdade é que o investimento, tanto de dinheiro quanto de energia criativa em cima do jogo, ele basicamente está zerado hoje em dia. E aí, vazou semana passada um vídeo, na verdade um teaser de 30 segundos, de um novo TCG que, aparentemente, vai ser lançado lá na China. Um TCG da Riot, baseado em League of Legends. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Inclusive, já saiu em diversos portais de notícia lá fora e começou a pipocar nos portais de notícia aqui no Brasil também. Bem, eu achei, encontrei aqui, né, uma notícia da IGN Brasil, escrita aqui pelo Vini Matias, tá? Publicado dia 15 de setembro, então, dia que eu tô gravando esse vídeo aqui. Riot Games acaba de anunciar o jogo que muitos esperam há anos. Eu não sou um jogador de League of Legends, tá? Eu nunca fui um jogador de League of Legends, apesar de jogar. Eu, apesar de amar o jogo, amar a propriedade intelectual. Eu sou, cara, eu sou apaixonado por Arkane, que inclusive vai estrear agora a segunda temporada de Arkane, né? E fui, né, um grande amante aí do Legends of Forno e Terra. Eu não tenho essa experiência, essa vivência de comunidade de LOL pra saber o quanto a galera esperava esse jogo. Então, assim, pra mim é muito esquisito ler isso. Um jogo que muitos esperam há anos, pra ser muito honesto. Não sei se essa é a impressão diferente. Se você é uma pessoa que é da comunidade do LOL, diga nos comentários aqui embaixo se isso aqui é verdade, tá? Pra mim isso é muito esquisito, esse título. Há um grande problema, né? TCG de League of Legends será exclusivo da China, beleza? Algo que os jogadores vêm pedindo há mais de uma década está prestes a se tornar realidade, apenas pra China. A Riot anunciou o lançamento de um jogo de cartas físico inspirado no mundo do LOL, chamado Rooney Battlegrounds. Aqui já vem meu primeiro parênteses aqui, que o nome é horroroso, né? Enquanto Legends of Runeterra, pra mim, era um nome incrível de jogo, né? Rooney Battlegrounds, pra mim é um nome muito ruim, primeiro porque Battlegrounds me lembra muito o formato de jogo do Hearthstone. Eu posso estar enganado, mas eu acho que é um tipo, né? Uma modalidade de jogo dentro do Hearthstone que chama Battlegrounds. E é um nome super genérico também, né? Pra ser muito honesto. Rooney Battlegrounds não é algo que remete ao League of Legends ou ao Legends of Runeterra, de forma alguma, na minha opinião, tá? E eles falaram que o TCG foi anunciado pra estrear em 2025. E aí o Joey Hickson, né? Chefe de comunicação, deu a má notícia, né? Por quê? Esse vídeo vazou. Vazou, né? Se eu não me engano, acho que foi no Twitter, barra X, e aí de uma empresa lá na China, Bilibili, né? Que eu acho que é uma empresa de telecomunicação. E ele mandou assim, ó. Ouvimos alguns rumores sobre o lançamento global do jogo de cartas físicos anunciado recentemente pela nossa equipe da China. Então já viu que tem, né? Falha de comunicação aí. Embora estejamos entusiasmados com esse projeto, não há planos para um lançamento global nesse momento. É sempre possível que as coisas mudem, mas não há nada planejado por enquanto. Cara, todo mundo sabe que o mercado da China é o mercado mais desejado pelo mundo inteiro. Por todas as empresas do mundo inteiro. Tanto que um dos grandes fatores do Legends of Runeterra não ter virado um sucesso, não ter sido um jogo aí, cara, que deu certo para a Riot, foi o fato de eles não terem conseguido lançar esse jogo na China. Então a China hoje, só pela quantidade de gente que mora lá, ele já é um mercado por si só gigantesco. Então, faz sentido eles lançarem um jogo exclusivamente para a China? Faz, porque o mercado lá por si só se sustenta, se mantém. Só que isso não quer dizer que vai ser um sucesso. Eles têm que fazer o jogo dar certo lá na China, ser um sucesso lá. Ele pode se sustentar só por lá, mas é muito provável que qualquer lançamento de jogo que dê certo na China, que tenha uma perspectiva de também dar certo em outros lugares do mundo, até porque no mundo globalizado que nós temos hoje, é muito difícil você lançar alguma coisa em um lugar e o resto do mundo não ficar sabendo. Aí a gente tem que lembrar que a gente está falando de Riot Games, né? Que é uma das maiores empresas de jogos do mundo, se não a maior. Mas é muito difícil eles manterem alguma coisa em segredo. Não à toa, esse lançamento aqui vazou, tá? A notícia foi uma decepção para muitos membros da comunidade. Sendo muito honesto, eu vi pouquíssimas pessoas, produtores de conteúdo, falando sobre isso, tá? Inclusive, uma das pessoas que... A pessoa, na verdade, que eu vi falando sobre isso, que foi até quem... Por onde, né, eu fiquei sabendo dessa notícia, foi o meu grande camarada aí, o Capitão Serquete, né? Que era produtor de conteúdo de Legends of Runeterra. A gente já trabalhou junto em várias transmissões. É uma pessoa que eu gosto muito e continuo acompanhando o trabalho dele. Hoje, cara, o cara está mandando muito bem aí, jogando outros card games também. E ele fez um vídeo falando sobre isso. E, do ponto de vista dele, depois eu até indico vocês irem lá no canal do Capitão Serquete assistir o vídeo dele. Porque ele tem um ponto de vista, né? Uma visão muito diferente da minha. Porque, pelo que eu percebi, a visão do Capitão Serquete é uma visão muito positiva. Diferente do que ele está dizendo aqui da decepção dos membros da comunidade. Eu não vi isso. Na verdade, é isso. Não vi ninguém falando. Então, pelo que eu percebi, o Capitão Serquete ficou muito animado com essa esperança. De, pô, o jogo ser lançado lá, ser um sucesso e depois espalhar pelo mundo. Na minha visão, gente, eu sou muito cético, tá? Tem alguns pontos aqui que eu queria levantar. Pra explicar, pra argumentar porque eu acho que esse jogo tem muitas barreiras. Eu não vou afirmar que esse jogo vai ser um fracasso. Eu não vou afirmar que não vai dar certo. Eu acho que seria até burrice da minha parte fazer isso falando de uma empresa como a Riot. Só que o problema é que a gente agora, hoje, a gente já tem aí um ponto de referência de onde a Riot pode fracassar. De como a Riot pode fracassar. Que é o que aconteceu com Legends of Urna e Terra. Primeiro ponto é, a Riot é uma empresa de jogos digitais. Eu não acho que ela tem, hoje, um know-how necessário para lançar um jogo físico com um ambiente, com uma vida competitiva, com um cenário competitivo, com um cenário... Enfim, principalmente a nível global, tá? Principalmente a nível global. A Riot não conseguiu fazer o Legends of Urna e Terra ter sucesso. Que é um jogo digital que era algo que ela já estava acostumada. A Riot, esse ano, para quem não lembra, ela mandou embora centenas de funcionários ao redor do mundo todo. A Riot diminuiu muito o valor, né? Diminuiu muito os recursos dela investidos e alocados em certos braços da empresa. Ela chegou a fechar lá o Riot Forge, se eu não me engano, que eram joguinhos paralelos. Que eram muito bons. Quase todos os jogos paralelos que a Riot lançou, né? Junto com parceiras, foram um grande sucesso. Fechou isso. Diminuiu o investimento no Legends of Urna e Terra drasticamente. Mudou várias questões em relação aos seus outros jogos, né? Em relação à competição. E ela não tem nenhum know-how, nenhuma experiência hoje. Que a gente tenha conhecimento que ela possa lançar um jogo assim e ser um grande sucesso. Então, ela teria que investir muito. Ela teria que contratar uma equipe, um time. Coisa que não parece que é o movimento que ela está fazendo hoje em dia. É justamente o contrário. O que, na minha opinião, faria mais sentido é o que muitas outras empresas hoje têm feito, né? E que é vender a sua IP. Vender ou alugar. Fazer negócios com outras empresas que têm o know-how já. Para poder essas empresas lançarem os jogos, né? Baseados na sua propriedade intelectual. É o que aconteceu recentemente com a Ravensburger. Junto com a Disney. Que a Ravensburger comprou a licença da Disney. E está lançando, né? Lançou aí o Lorcanna. O Lorcanna ainda não é um jogo que está no Brasil. Não está sendo trazido para o Brasil, assim, de uma forma que a gente possa dizer que existe um mercado aqui no Brasil. Mas lá fora ele já está, sim, fazendo um certo sucesso. Inclusive com alguns campeonatos bem grandes. É o que aconteceu também, também com a Disney. Só que aí, no caso, com a Asmodeu, né? Asmodee, enfim. Que é uma empresa que está lançando o Star Wars Unlimited. Que é outro jogo que fez um grande sucesso no seu lançamento. E agora continua aí no mercado. Está no mercado brasileiro, está no mercado estrangeiro. E continua crescendo aí. A gente está indo já para o terceiro. Terceira coleção a ser lançada agora em novembro. Então eu acho que esse movimento é um movimento mais fluido, mais natural. A empresa tem uma propriedade intelectual forte. E ela ganha dinheiro vendendo para outras empresas, né? A licença para ser publicado jogos baseados na sua licença. Eu acho que num modelo como esse, teria grandes chances de dar certo. A gente não pode deixar, né? A gente não pode menosprezar o poder que os card games têm. Card game, infelizmente, eu digo infelizmente para mim, que sou um produtor de conteúdo, que tento viver a vida de card game, é uma coisa de muito nicho. Card game é um nicho do nicho dentro dos jogos. Então é algo muito nichado. Só que a grande questão é que a comunidade de card game, jogadores de card game, são muito apaixonados. Não à toa a gente vê, quando algumas mudanças, algumas empresas adotam mudanças, como que as comunidades dos jogos, independente do tamanho, elas são vocais, né? Na internet, dizendo, cara, xingando, né? Dando seu feedback, né? Quem está acompanhando, quem acompanha o mundo dos card games, sabe do que eu estou falando. Então assim, como a comunidade é apaixonada, fora com uma IP forte, teriam umas grandes chances de sim, um TCG baseado no LoL dar certo. Agora, esse TCG sendo feito pela própria Riot, eu tenho muito ceticismo de que isso vai dar certo. E temos outro ponto, né? Além da Riot não ter, na minha opinião, esse know-how de jogos físicos, né? Ela também, ela também não tem, na verdade sim, ela também está no meio, no momento, onde estão sendo lançados muitos jogos de TCG e jogos de qualidade. Então assim, o mercado, na minha opinião, desde que eu comecei a jogar card game, o mercado nunca esteve, não sei se saturado é a palavra certa, mas o mercado nunca esteve tão competitivo e tão concorrido. Eu posso falar rapidamente aqui os jogos que foram lançados nos últimos anos e os jogos que estão sendo lançados agora e que já tem comunidades fortes, não só no Brasil, como em vários outros países. Eu não vou falar de Magic, Yu-Gi-Oh! e Pokémon, que são os card games mais tradicionais e mais conhecidos e mais jogados no mundo todo. Mas a gente tem já Flash and Blood, com uma boa audiência e campeonatos grandes rolando pelo mundo. A gente tem agora, recentemente, o Lorcanna e o Star Wars Unlimited. A gente tem todo o portfólio da Bandai, que está forte no mundo, mas principalmente na Ásia, principalmente lá no Japão, é fortíssimo, com o Digimon, com o One Piece, que é um card game incrível e agora, mais recentemente, o novo Dragon Ball. E por último, agora, o lançamento mais recente tem sido o Altered TCG, vai ser o Altered TCG. Então a gente tem muitas opções. Hoje, uma pessoa que quer jogar card game, ela tem muitas opções. Card games mais tradicionais, card games mais novos, card games mais fáceis, card games mais complexos. Então, para a pessoa se aventurar num novo card game, eu acho que, assim, o card game tem que ser muito bom e a empresa tem que fazer um trabalho incrível para poder ganhar uma boa fatia desse mercado. E o meu ponto final é, eu não acho que a Riot se sustente apenas pela sua ideia. Eu não acho que ela vai se sustentar apenas pela sua propriedade intelectual. Porque foi justamente o que aconteceu com Legends of Runeterra. Eu sei que Legends of Runeterra teve vários outros problemas, que não só esse, tá? Tiveram vários problemas para o Legends of Runeterra não ser um grande sucesso, para ele não se manter, né? Não ter uma vida saudável e continuar crescendo. Mas a grande questão é, o Legends of Runeterra era um jogo muito bem feito, tá? Era um jogo muito bem feito. É um dos melhores card games digitais que eu já joguei. E ele estava baseado ali, né, na propriedade intelectual do League of Legends, que é um dos jogos mais jogados no mundo. E isso não garantiu o seu sucesso. Então, eu estou com o pé atrás. Não boto fé nesse card game. Não boto fé nessa notícia. Não é algo que me deixa assim, Nossa, que animo... Pô, tomara que faça um sucesso na China e vá logo para o mundo, etc. Eu estou muito cético com relação a essa notícia. Obviamente, não estou torcendo para dar errado de forma alguma, até porque uma das coisas que eu acho mais legais, né, é que com tantos card games sendo lançados agora, recentemente, a gente tem mais assunto aqui para tratar. Afinal de contas, apesar de eu ser um apaixonado por Magic the Gathering, ser o card game principal aqui do canal, eu gosto de jogar outros card games e gosto de falar de outros card games também. Então, se daqui a dois anos eu estiver aqui falando sobre o lançamento do Rooney Battlegrounds no Brasil, eu provavelmente estarei fazendo isso muito feliz e muito animado. Mas o Thiago, de 2024, olha para essa notícia e pensa, é, felizmente, isso aí não vai dar certo, não. Agora eu quero saber a sua opinião, tá? Foi muito polêmico, não? Esqueci algum ponto de discussão importante? Deixa nos comentários, deixa o like. E se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui no canal, gosta de card games, cara, aqui no canal a gente fala muito sobre card games, não só sobre Magic, tá? Mas a gente fala sobre muitos card games e tem o tempo todo notícias como essa. Então se inscreve aí, não deixa de acompanhar o meu trabalho, é muito importante. Eu vou ficando por aqui, um beijo no seu coração e até a próxima. Valeu!